Saudações galerinha, hoje a gente vai fazer um desenho que é um ícone do desenho brasileiro Agora, se eu vou conseguir, é outra história, mas desde já quero deixar claro, não sou profissional, tá bom? Se você gostar, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve aí de onde você tá me assistindo, tamo junto, misturado, bora comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Tá aí galerinha, pica-pau, tá bom? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, tá bom? Dá nota aí que acha que é. E tamo junto misturado, até a próxima.